Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 5, mostre que o seu cliente não é cobaia. O que significa isso? Muitas vezes a gente conhece um produto novo, um creme, alguma maquiagem ou então algo para o rosto, um sabonete, alguma coisa assim. E lá tem várias coisas legais, falando que esse produto é feito dessa forma, vai te ajudar dessa maneira, vai mudar a sua vida e você realmente fica interessado. Mas aí vem sempre aquela dúvida, né? Será que mais gente já usou? Será que mais gente testou? Será que eu vou ser a cobaia desse produto? Será que eu vou ser o único tonto que vai comprar isso aqui? A gente sempre pensa nisso, principalmente quando não é algo famoso, quando é algo mais desconhecido, um produto da China, da Shopee, não é verdade? Então sempre mostre que seu cliente não é cobaia. Coloque prova social, coloque testemunhos, depoimentos, vídeos de pessoas utilizando, fotos de pessoas com o seu produto. Se você puder, conteta algum influencer, algum famoso, para trazer um pouco mais de renome lá para a sua oferta. Tudo isso vai estar colaborando para que a pessoa não se sinta uma cobaia. Ela fala, ah não, tem gente usando, eu vou usar também. Assim fica muito mais tranquila a relação sua com o seu cliente e a sua conversão vai aumentar. Fechou? Forte abraço então e até a próxima dica. Legenda Adriana Zanotto